Pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos e quais são as árvores? Isso não tem a ver com criação e não tem a ver com pai e filho, mãe e filha, enfim, vice-versa. Porque, na verdade, algumas pessoas trazem isso até para esse entendimento. No sentido de filhinho de peixe, peixe é. Tem hora que isso procede, mas em muitos outros momentos não tem nada a ver. Os frutos, na verdade, significa aquilo que você produz. Se você é uma boa pessoa, aquilo que você vai produzir tende a ser bom. Não quer dizer que seja perfeito, não quer dizer que não vai haver erros. Sim, somos seres humanos, somos ignorantes em muitas coisas e vamos errar. Mas aquilo que nós temos em termos de energia dentro de nós, que se desencadeia a partir do nosso pensamento primordial de existência, acaba gerando esses frutos. Então aquilo que você produz vai se tornar algo bom se você tem a essência boa dentro de você. E se você tem uma essência negativa, não tem como você produzir algo bom. Não há como você produzir algo bom. Não vai sair de você algo bom. Tende a sair sempre algo pesado, negativo. E assim, quando a gente lê trechos como esse, a gente, pelo menos eu, me pergunto, muitos de vocês também me trazem esse questionamento. E em muitas mentes, isso também acaba sendo o combustível para as pessoas não acreditarem em Deus. Afinal de contas, se em nome de Deus são feitas tantas atrocidades, como posso eu acreditar num ser que eu não vejo? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Me acompanhe. Sejam bem-vindos todos vocês a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Fernanda Ruzvé, você é meu convidado especial para me acompanhar até o final deste vídeo. E chega chegando com o Ritual do Sucesso. Deixe o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Me siga nas redes sociais também. E a pergunta que fica é, em nome de Deus, o que é que as pessoas podem fazer? E por que é que elas têm que usar justamente isso? Em nome de Deus. Por que essa expressão? Porque no próprio nome daquela pessoa, ela não consegue se garantir nesse sentido. Mas vamos destrinchar um pouco mais sobre isso. Em primeiro lugar, quero só agradecer a Mari, minha querida amiga maravilhosa que me enviou esse brinco. Dá uma olhadinha, gente. Deixa eu fazer aqui uma propaganda para ela. Mas enfim, esse aqui foi só um presentinho que ela me enviou, que ela faz essa venda de semi-joias. E eu adorei este brinco aqui. Obrigada, tá? Gratidão. Ela disse que não era para falar dela, mas eu estou falando só o primeiro nome, então está tudo bem. A necessidade de poder nessas figuras não pode simplesmente aparecer. Nossa, eu quero dinheiro, então vocês vão me pagar porque eu quero dinheiro. Ela sabe que ela não é nada. Ela sabe que ela não tem nada para oferecer de verdade. Então ela precisa usar do jogo da manipulação para fazer com que as pessoas deem a ela aquilo que, né? Aquilo que ela deseja, mas sob coerção, sob essa atitude de impor o medo. Infelizmente, o mundo religioso, o entendimento espiritual das pessoas na Terra sempre traz essa perspectiva extremamente do medo. Um extremo medo. Nos mil anos que passamos da Idade Média, ali, a da tarde, mais ou menos, anos 500, a 1500, mais ou menos nesse período, vivemos na Era da Escuridão. Obviamente que não começou pontualmente, não 500, mas digamos assim, todo período é um período de transição que, aos poucos, ele vai se moldando. Há um pensamento que está ganhando um espaço e está conseguindo influenciar e conduzir muitas mentes. Porque se acreditava no centro, em Deus como centro do universo, então se abominava qualquer questão relacionada à ordem mais científica, ou à pesquisa, ou qualquer coisa dessa natureza. Isso ficou de lado. Não era nem sequer cogitado. Houve a perseguição às bruxas, e se você não estivesse na igreja, você não seria salvo. E por aí vai todo o contexto referente à Idade Média. E isso ainda não saiu do ser humano. Tanto que eu percebo, até das pessoas que eu tenho um pouquinho mais de contato, o quanto que elas são vulneráveis. Diante da necessidade, acontece que as pessoas, elas não têm fé verdadeira. Nem em Deus, nem nelas mesmas. E quando eu falo isso, pode parecer uma ofensa. Mas a verdade é que você não vai evoluir se você não se conhecer claramente, sem dó de si. Não é pra ter dó. Porque senão você vai atenuar alguma coisa da qual você precisa se libertar. Nós estamos aqui para aprender. Se nós tivéssemos fé verdadeira em Deus, não precisaríamos talvez estar na Terra. Penso eu. Eu acho que a fé é uma construção que não vem de graça. Ela é difícil de ser alcançada. Ela pode ser simples, mas ela é difícil de ser alcançada. E tudo que é simples é difícil. A vida simples é difícil. As pessoas preferem a dificuldade. Amar é algo simples, mas não é fácil para as pessoas. Ele se torna naturalmente difícil. Por quê? Por várias razões. Agora, dentro do que eu estou falando, a questão de você ter fé em Deus, observe uma coisa. Acreditamos na existência de um ser superior. Agora eu quero ver quem tem fé. No sentido de, peraí, você não enxerga o chão, você nem sabe onde está pisando. Mas você vai pisar mesmo sem enxergar para onde vai. Porque você sabe que será amparado. A maioria das pessoas quer garantias. Então, quando aparece alguém que lhe representa aquela garantia celestial e que, para você, é uma luz no seu caminho, parece, pelo menos, ser uma luz no seu caminho, pela sua vulnerabilidade e necessidade de acreditar em algo, você acaba adentrando nesses universos em que corre sérios riscos. Foi o que aconteceu a todas, ou pelo menos quase todas, as pessoas que, por exemplo, acreditaram em Flor de Lis. Pastora. Uma pastora condenada, por quê? Pela morte do seu próprio marido. Por quê? Por dinheiro. Uma pessoa que nunca usou do universo da caridade, de ajudar o próximo, aquelas crianças, aqueles filhos todos e qualquer outro tipo de obra social que ela tenha feito, a título de realmente ajudar o próximo. Aquilo era uma espécie de escada para que ela pudesse aparecer como uma boa pessoa e assim conquistar o dinheiro que fosse possível. Quanto mais dinheiro, melhor. Então, as pessoas não estão agindo em nome de Deus. Elas usam isso da boca para fora, porque elas não acreditam em Deus. As pessoas que acreditaram nela podem ter a crença que Deus existe de verdade, mas não uma fé muito fortalecida. Porque a verdade é que quando a gente tem essa fé diretamente ao Pai, a gente não precisa de intermediário. Você não precisa de pastor, nem padre, nem médium, de ninguém. Você só precisa de você e a sua conexão com o divino. Esse é o verdadeiro caminho. Sempre esse. Dentro de uma certa conduta moral, claro, daquilo que vai fazer bem a consciência, para quem tem consciência. Mas ela é um caso, por exemplo, Flor de Lis é um caso de pessoa que realmente usou da má fé, usou das pessoas com má fé para proveito próprio. E ela traz isso de outras vidas. Perceba que o ciclo dela vai passar em algum lugar desse vídeo, o vídeo a respeito das vidas passadas de Flor de Lis. Você pode perceber que ela vem trazendo essa ambição, essa vontade de aparecer sempre atada a meios públicos e políticos, né? A necessidade de ser grandiosa. Mas ela não tem competência para a área política, nunca teve nenhuma de suas vidas. Não é uma pessoa para a política. Mas, por alguma razão, ela é atraída pela política, pelo poder que essa política proporciona. Então ela foi pastora e também entrou para a política. Porque o que lhe chama é o poder. E não a vontade verdadeira de ajudar o próximo. Tanto que ela pode ajudar, só que não é genuíno. Aquilo é uma escada para ela conseguir algo mais. Se ela vai ganhar 100, ela vai ficar com 99, vai te dar 1. Ela te ajudou nessa proporção. Porque ela precisa de mais. É uma falha. Uma falha de caráter, uma falha de caráter moral. Algo que ela precisa melhorar nela mesma, encontrar uma luz verdadeira. Porque em várias vidas isso tem acontecido. O mundo da religião, ele é um mundo que ele traz muitas proibições. Eu não gosto dessas proibições. A parte da pureza, não sei, eu fui criada em algum ponto da minha vida e isso se quebrou. Mas eu fui criada na igreja católica, pela minha mãe, meu pai não era muito ligado nisso. Mas a minha mãe, até hoje, é católica, do tipo super católica, apesar de ser espírita e de ser médium. E nunca quis desenvolver, por vergonha de desenvolver isso, porque ela prefere o catolicismo ao pé da letra mesmo. Mas ela entende de muita coisa. E aí nessa criação, não sei você, mas é aquela coisa relacionada ao pecado. Por exemplo, tudo tem que ser feito depois do casamento. O ato sexual tem que ser feito depois do casamento. E esse tipo de tradição e de cultura judaica cristã que se vê ao longo de muitos séculos. E que se você não for dessa maneira, se você não caminhar desse jeito, então você está condenado ao inferno, ou você tem que sair da igreja, enfim, você se torna desmoralizada por causa disso e por causa daquilo. Enfim, isso, na verdade, é uma proibição. Ou os padres, que não podem ter uma vida paralela, ter uma família, tá, beleza. Eu acho que a entrega a um mundo religioso, às vezes, a gente tem que se abster de muita coisa mesmo. Mas acredito. Eu, particularmente, penso que isso deveria ser da escolha do indivíduo e não uma imposição da instituição. Mas é apenas a minha opinião, também não é meu mundo este. Mas o que eu quero dizer é que essa coisa de proibir, ela aumenta o desejo. Ela piora. Tanto que há vários casos na igreja católica de pedofilia, por exemplo. Vários casos. Por que isso acontece? Porque existe um corpo, existe uma natureza, existe ali um homem ou a mulher, enfim, existe ali a natureza humana e a natureza humana, ela foi feita para atividade sexual normalmente. Para a pessoa não ter esse desejo, ela tem que estar muito espiritualizada. Mas isso não poderia ser uma proibição. Porque aí, no caso de proibição, o que acontece é que quanto mais se abafa, mais aquilo cresce. E é onde os seres humanos, são seres humanos, eles acabam se perdendo, acabam ficando doentes devido ao desejo que possuem e não conseguem se desvincular daquilo, porque entendem que aquilo é um pecado. Aí eles caminham, às vezes, para o mundo religioso como uma espécie de fuga, ou porque não querem enfrentar a vida, mas não é genuíno aquilo. Eles se perdem em algum momento. De repente, os padres que cometeram esse tipo de crime e pecado, eles não começaram? as suas vidas para isso. Eles, quero dizer, eles não começaram mal. É que no andar da carruagem, eles não conseguiram suportar. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de proibição. Eu acho que quanto mais livre, porém educado, o resultado é melhor. Afinal de contas, muitos, muitos de nós somos animais. Animais no sentido de não controlar o corpo. E aí, o pecado acaba cometendo. Devemos considerar, por exemplo, que no caso de pedagogia, ou de pessoas que vão para esse tipo de vida de igreja e de reclusão e tudo mais, às vezes é uma fuga do próprio instinto, porque aquela criatura já foi muito abusiva em outras vidas, violentas, sexualmente violentas, em outras encarnações. Reconhece a sua tendência. Não se perdoa. Inconscientemente não se perdoa. Acaba adentrando nesses mundos onde há uma rigidez maior, para que aquela rigidez lhe possa frear seus instintos. O problema é que ele não consegue. Em algum momento, daí a tentação acontece, a situação acontece e eles acabam pecando ainda mais. Por quê? Não sei. Tem que estudar cada caso, mas a verdade é que quanto mais abafa, guarda isso, é pior. A mesma coisa é com João de Deus. Agora, João de Deus, vamos trazer aqui essa perspectiva dessas pessoas que agem em nome de Deus, que já traz esse nome no próprio nome, digamos assim. Médium, católico, nunca se intitulou espírita. É preciso entender que ele se denominava médium. Curandeiro, que fazia lá suas curas, mas agora está condenado, prisão domiciliar. Já fiz vídeo sobre ele, vai passar em algum lugar nessa tela também, caso você não tenha assistido ainda. Do que eu vejo, para o desencarne dele muito próximo, enfim, o que o aguarda até o presente momento, não mudou a minha visão. Criminoso, sexual, por ter violentado, estuprado diversas mulheres a título de cura. Ele pode ter feito bem? Pode. Eu acredito que tenha feito bem para algumas ou muitas pessoas, mas não quer dizer que ele tenha sido perfeito, que não tenha errado nesse sentido, afinal de contas são dezenas, centenas, eu acho, de mulheres que falaram contra ele. Inclusive, eu fiz uma live durante a pandemia com a Zahira, que foi a primeira que denunciou João de Deus. Ela não é brasileira, ela mora fora, enfim. O que acontece? Diante da tua vulnerabilidade, diante de sua carência, a gente se torna acessível ao mal. Uma mulher, por exemplo, que sofre maus tratos, ou acaba caindo na rede de pessoas muito nocivas, é que ela tem uma energia. Se vocês prestem muita atenção, não só as mulheres, mas os homens também, até para ajudá-lhe, para que você não seja alvo nesse tipo de coisa. Mas é como se for a energia da carência, a energia que te torna vulnerável, a energia que faz com que você se afaste de você mesmo. Então você, de repente, está sozinho na vida, você busca um companheiro, principalmente mulheres. Eu falo isso porque é onde acontece o maior perigo, né? Você precisa de alguém, ou você foi desprezada pelo seu pai na infância, ou você traz desprezo de outras vidas. Isso é tão comum. Isso é tão comum. Isso é cientificamente comprovado que muitas das mulheres que tiveram problemas em casa, com seus pais, acabam casando com parceiros muito semelhantes aos pais. É como se elas tentassem cobrir. Elas não conseguiram superar aquela infância. Então elas tentam cobrir aquele vazio que já é inconsciente com alguma figura que lembre mais ou menos a figura daquele pai. Isso é comprovado. Agora o que acontece é que energeticamente ela carrega dentro dela essa energia de carência da falta da figura masculina, boa, positiva, isso se torna ela. Mas não é dela. É do outro. Entende? É do outro. É porque ela recebeu na infância e como criança não tem como se desvincular mesmo. Porque não se tem essa maturidade. Ao longo da vida você acaba ficando vulnerável e vai atrair exatamente aquilo que viveu. Mas não vai nem perceber. Quando se dá conta, está lá sofrendo maus tratos, ou vai ser mãe também e o ciclo se repete porque o pai, o marido atual vai acabar abandonando o filho que ela está carregando. E assim se vai o histórico. Não conseguimos ser saudáveis. O nosso mundo é um mundo doente. Este é um mundo doente. Esse tipo de atitude não é uma atitude normal. Nunca. A mesma coisa acontece no mundo da religião. Nós somos carentes de Deus. Não é porque ele não exista. Nós somos carentes porque ainda não o entendemos. Ainda não o encontramos. E por sua vez, não nos encontramos. O que importa nessa triangulidade, eu acho que essa palavra não existe, desculpa, mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, neste ato de amor é que habita o Espírito Santo. O Espírito só é santo a partir do momento que o amor ao próximo é tão puro e sagrado quanto o amor a si mesmo. Então se você aceita um tapa na cara, se você aceita um insulto, você está mostrando a Deus que você não se respeita. Logo, você não se ama. E é assim que você deixou uma porta aberta para qualquer um chegar e bater em você. Tanto você comete erro por permitir isso, quanto você comete o erro de deixar a porta aberta. Você tem que impor o limite do respeito ao outro. Se ele não tem, o problema é dele, mas você vai ter que impor. Deus, filho, falo de você, falo de mim. E o próximo, essa é a triangulidade, o triângulo que eu estou me referindo. Deus, você e o próximo. E nisto, neste símbolo de pirâmide, habita o Espírito Santo. É uma das maneiras que você pode interpretar e levar isso com você para sempre. Esse respeito grandioso que deveria existir sempre, mas não existe. Para poucos existe o respeito genuíno. Então quando você é carente de você, não se respeita, você também é carente de Deus. Porque você não conhece. Você conhece as versões que te falaram de Deus. Você conhece as versões que essas pessoas maldosas, essas pessoas negativas, como Flor de Lis, ou como João de Deus, que eu estou trazendo aqui. Esse mais recente, Vitor Bonato, que eu acho que está solto agora. O pastor dos ricos, ou quase um pastor, alguma coisa assim. Acusado de crimes sexuais, que foi preso, acho que ele foi solto. Tinha uma notícia que eu vi dele, vocês podem me corrigir se eu estiver errada. Levam pessoas como Carol Heller, que eu falei aqui no canal. Lembram dela? Cometeu suicídio. Já tinha um histórico difícil. Já tinha ali a vulnerabilidade. Já tinha a tristeza internalizada nela. Mas, incompatível talvez com a necessidade espiritual dela. Para aquilo, para o mundo em que ela ficou à disposição, o mundo religioso, acabou entrando em choque e ela tirou a própria vida. Então nós estamos sujeitos a qualquer tipo de situação, de atitude, se nós não nos cuidarmos. E esse autocuidado, para mim, eu não sei, eu uso para mim. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito para você. E vamos errar eventualmente? Está tudo bem. Somos falhos, falíveis. Mas se você colocar isso cada vez mais e mais e mais dentro de você, você vai criar uma energia nova, a ponto de substituir aquela energia negativa que você tem carregando, da sua carência, das coisas que você acreditou, nesse Deus que pintaram para você. Eu não sei. Está tudo bem se você acredita, mas para mim é um pouco fraca a interpretação, ou completamente fraca a interpretação de uma pessoa que está olhando lá de cima, com barba e não sei o quê. O homem, a figura também masculina, porque Deus é espírito, não é homem nem mulher, Ele é um todo, né? Olhando lá para baixo e te julgando. Aí todo mundo que acha que aquilo está certo também te julga e aponta o dedo. E todo mundo se esquece de Cristo, que é o nosso verdadeiro exemplo, o mais difícil de alcançar. cuidar com esse dedo aqui, né? A gente tem três para cá, até quarto, né? Dá uma voltinha aqui para cá, enquanto você aponta um, você tem outro de quarto para você. Porque é sempre muito fácil ver o cisco no olho do outro, mas não ver a trava no seu. A gente só chega ao pai quando a gente se enfrenta, quando você tem consciência de si mesmo. Para de culpar fulano, ciclano, etc. Mas cuida da sua carência. Ela existe. Ah, eu acho que a carência é pior que qualquer outra coisa. Ela é pior que orgulho, ela é pior que egoísmo. A carência... Bom, na verdade tudo isso existe porque existe uma carência espiritual. Mas você chega ao pai por você mesmo. Podem algumas pessoas te mostrar em um caminho, te alertarem, mas se você não duvidar de tudo, você tem que duvidar. Você tem que duvidar do pastor, você tem que duvidar do padre. Tá tudo bem, você não tá fazendo isso por mal. Você tem que ter um pé atrás. Sabe por quê? Porque todo mundo é ser humano. Só por isso. Esse é um vídeo de reflexão, que eu trago pra cá pra alertar cada vez mais. Porque a onda de videntes, de padres e de pastores muito ricos, e não é nada contra a riqueza, mas no sentido da exploração, eu me refiro. E estão crescendo cada vez mais, e te dando respostas vazias, fazendo com que você crie dependência. Quanto mais dependente você for, do que o outro te oferece, mais ele enriquece, né? Ah, isso é complicado. Cuidado. Olhe pra você. E lembre-se sempre. Deus está dentro de você. E também dentro do outro. É por isso que você tem que respeitar o outro. Afinal de contas, tudo que você fizer para o outro, você tá fazendo para Deus. Cristo deixou isso dito. Se você quer fazer algo de bom ao nosso irmão maior, então você faz a qualquer pequenino. E quando você faz algo de ruim, você também tá atingindo ele. É assim que funciona. Essa é a luz verdadeira. Mas você vai descobrir por você mesmo. Me encerro por aqui. Recadinho básico. Recadinho básico. Eu sei que o meu livro... Cadê você, Elif? Eu sei que o meu livro tem mexido aí com o coração de muita gente. E com a curiosidade também, né? Se você quiser adquirir uma história de vidas passadas, entre em contato através do WhatsApp 4799-987-1806. Receba autografado na sua casa a história que eu conto a minha vida passada através de ficção. Mas você sabe que eu tô falando de mim mesmo? Tá certo? Entre em contato. Em terapia comigo é fernandahuser.terapeuta.gmail.com As informações são passadas apenas por e-mail. Minha gratidão. Beijo na alma. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho